Tenha cuidado, mexa-se. Entendido. Eu, cuido disso. Terminado. Sai, pai. Lá vai. Soldado! Fui a... Fui a... Vamos lá! Me dá um minuto. Terminei, pode sair. Obrigado. Ele morreu. Peguei um. Serbo, droga. Serbo, droga. Quem se recupera dessa? Querido. Assuma a posição. Tenho que me recuperar. Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso. Eu enxergo. Fumaça! Caçadora! Bateio! Menos um pra se preocupar! Atenção! Alvo, eu vou te ensino! Um caçador a menos! Um caçador a menos! Um caçador a menos! Terminado! Terminado! Saia! Terminado! Saia! Terminado! Atenção! 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 Caçador a menos! Caçador a menos! Atenção! 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 Me dá cobertura Eu cuido disso Vagabura Um vagabura Atenção, bomba de fumaça Atenção, esse Tem um Alvo atendido Eles estavam fugindo Preciso de remédio Me dá cobertura Terminado Sai Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Cuidado Fui atingido Fui atingido Fui atingido Alguém vai ter cobertura enquanto eu cuvidi-te. Faltam poucos! Acabem com eles! Cuidado! Riffle! Atenção! Riffle! Atenção! Adoramim! Oof! Obrigado. Faca, põe ali! Bombo armado, atenção! Terminei, pode sair. Terminado, sai! Franca, atirador! Precisa de um vento me dá cobertura. Siga, cobertura. Me dá um minuto, eu cuido disso, eu cuido disso. Vamos defumar eles! Vamos bater, cuidado! 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 Alguém vem aqui! Cuidado! 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 Cuidado!